Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vizinho pra vocês, dessa vez eu vou aqui com a Fengmin, uma das minhas personagens favoritas, tá ligado meu irmão? E nesse vídeo eu trouxe duas gameplays, tá bom? Duas gameplays bem legais, que foram partidas sensacionais, bem incríveis, com uma build sensacional, que eu vou explicar pra vocês como é que ela funciona. Eu tô aqui com essa build, que eu falei pra vocês, que a build é muito boa, ela funciona muito bem, dessa vez eu trouxe um perkzinho bem diferente, que eu acho que eu nunca trouxe aqui no canal até, pelo que eu lembro, eu acho que eu nunca trouxe, e essa build consiste no Iron Will, que eu não gemo quando eu tô machucado, esse perk é incrível em Chase, porque ele não é só um perk stealth, e sim um perk pra você conseguir lupar e surpreender o killer, fazer decisões inesperadas com ele, porque ele nunca vai te ouvir, não vai saber onde você tá, se você estiver correndo em volta de paredes com ele, essa perk é incrível, é o melhor perk do jogo. De verdade, mano. Aqui eu vou com o Resilience, que quando eu tô machucado, eu faço tudo 9% mais rápido, pular janela, abrir porta, fazer gerador, tirar alguém do gancho, healar alguém, tudo mais rápido, esse perk é incrível, eu não tiro ele por nada, mano. Aqui eu vou com o já de obsessão, que é o perk que eu falei pra vocês, que eu consigo ver o killer a 72 metros, pelo menos, no mínimo a 72 metros, velho, quando eu sou obsessão, quando eu não sou só 64, mas tipo, eu consigo ver o killer, tá ligado? Basicamente, só que ele também me vê, entendeu? O killer também me vê. Então, né, velho, é interessante esse perk, porque, tipo, por mais que o killer te veja, às vezes ele não vai em você, então você vai saber exatamente onde ele tá, ainda mais se for um killer stealth, então é incrível, de verdade, esse perk é o melhor perk aí pra você saber onde tá o killer, não tomar uns cagaços aí, né, mano. Esse perk é muito bom, de verdade, ele é forte esse perk, né, não é ruim não, velho. E aqui eu vou com o Dead Hard, que é o melhor perk de exaustão em questão de chase, tá bom? É, o exaustão quer dizer que quando eu uso ele, eu tenho 40 segundos pra poder usar ele de novo e depois, tem esse cooldown, entendeu? Esse tempinho. É, esse perk é bem interessante, porque eu dou um boostzinho pra frente, tá ligado? E eu consigo chegar em janela, chegar em uma palha, fugir do hit do killer, caso eu faça alguma misplay, eu consigo consertar, né, usando o Dead Hard, que o cara não vai conseguir me acertar, então esse perk é muito bom pra caso você faça alguma caquinha, ou você consiga não tomar um hit com ele, é bem interessante, de verdade, mano. E aqui eu vou com a lanterna roxa, que não tem como não usar, mano, todos os vídeos de survival vão ter lanterna, na moral, não sei se for um vídeo de Jim Rush, inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de Jim Rush, mano. Mas, enfim, se não é o caso, eu vou usar uma lanterninha roxa pra poder salvar os caras do... do colo do killer, ou cegar o killer quando estiver pulando uma janela, uma palha que pode salvar minha vida, isso. Então é bem interessante usar uma lanterninha aqui, com as baterias pra ela poder durar mais tempo, fechou? E então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Caralho, o cara já achou a mina, what the fuck, velho. Ah, eu ferrei ela, mano. Ah, eu esqueci desse detalhe, velho. Eu ferrei a mina, mano. Mano, eu fui na janela dela agora que eu me toquei, coitada, velho. Não, relaxa, confia, confia que eu vou salvar ela aqui. Ah, bosta, ela tava ali, eu nem vi. Vai vir minha agora, né? É, eu vou tomar a hit. Not today, amiguinho, not today. Correr pra janela aí que... Ah, para de escrever. Não, not today, vinguinho. Muito bom, mano. Agora ele vai pegar ela se pá, né? Chega até... Ah, não deu tempo, velho. Era pra ter corredo direto depois, velho. Eu achei que ele ia ficar em mim, tá ligado? Mas deu bom, só bora, mano. Nice one, velho. Será que ele vai voltar aqui? Era a mina que tava aqui? Sei lá, provavelmente era. Olha, foi um gerador. Uh, bagulho. É. Ok, vamos correr pra cá, velho. Estou lá, vou aproveitar e vim pra cá, porque aquela actual ali, ela é bem... Ó, eu tô vendo ele de longe, mano. Só bora, só bora, velho. Not today, clown. É só ficar olhando pra ele. Tá com pop, beleza? Tá, é... Ele vai ficar campando ela, será? Bom, não sei, velho. Ele tá ali por perto. Vamos esperar ele. A gente pode ver ele, porque a gente tá atrás do gerador e ele não vai conseguir ver a gente, tá ligado? A gente pode ver ele eternamente, ó. Saber exatamente onde ele tá indo. Espero que é muito bom, velho. Aí quando eu não quiser que ele me veja, é só não olhar pra direção dele, ó. Ele tá com o cara lá, agora vamos salvar ele. Só bora, mano. Beleza. É, deu hit na mina ali já. Beleza. Vamos lá no Malky, então? Vamos lá no Malky de teclado novo, velho. É difícil da Malky no teclado mecânica, mas... Eita, travou o game agora. Aí não tem como também, né? Ele tá lá. É bom cobiar a obsessão que eu seja exatamente onde o cara tá, tá ligado? O Empath também serve pra isso, né? Mas no caso... O Vem Obsessão, além de ter a função do Empath, ele também tem outras funções, né, velho? Basicamente a função do Empath, né? Porque se o cara tá com o Killer... Not today, não. Não vai vir em mim, não? Não, não vai vir em mim, não. Achei que ele ia ficar em mim, velho. Chase com o Clown é uma bosta, mano. Fazer Chase com esse bicho é chato pra caralho, velho. Ele é meio insuportável, hein, Chase. Opa, pemba. Ai! Nossa Senhora, deu, velho. Não, não vem em mim, não vem em mim. O que ele tá fazendo? Ele acha que eu fui pra lá, é? Vou dar a volta por aqui, então. Ah, ele não vem em mim, não. Ok, caralho, velho. Achei que ele ia ficar me procurando, mas não ficou, não. Fiz que lanterna, ele não me ouviu, não. Achei que ele ia querer vir em mim. Que droga, velho. Não quis. Não me quis, velho. Que triste vida, mano. Onde é que esse pembo tá indo agora, velho? Olha, acertou a mina. Pode escrever, velho. Não tô nem fazendo gerador, né, velho. Eu sou muito inútil, mano. Se eu tivesse fazendo gerador, já teria uns três ou quatro já... Feitos, velho. Eita, pemba. Bateu na outra agora. Ah, não. Ele vai na Kate, né? Ele é bobo. Ele vai acertar ela. Bosta. Não, não deu, droga. Ah, velho. Eu queria muito salvar ela. É, não vai dar, não. Ah, eu não tô com o Perk lá, né? Droga. Ah, caralho. Não. Uh. Uh. Vou dar a volta por aqui e vou meter o pé. Ah, não. Ele não veio em mim, não. Caralho. Ah, não, não, não. Não veio, não. Nossa, só bora, caralho. Meu amigo. Me rila aí. Nossa senhora. Que que foi isso? Como é que eu tô vivo, velho? Não faz sentido, velho. Como que eu tô vivo, mano? Meu Deus, velho. Inacreditável, mano. Nossa, achei que aquela mina tá machucada. Tá safe. Ele vai ficar campeando ali. Será? Ou ela voltou, foi correndo? Não quer que eu te rile? Não, vamos rila ela, pô. Caralho, mano. Tá, ele tá na mina lá, velho. É, vamos lá salvar. É melhor salvar do que... Ah, ele tá voltando agora, velho. Ah, vou salvar ela, que é melhor, velho. Uuuuh! Nossa senhora! Corre agora, filho. Tamo exaustos. Ele tá com a dom de exaustão, será? Eu não chego a usar Dead Hard em nenhum momento. Ele tá com a dom de exaustão, velho. Meu Deus, logo quando eu vou de Dead Hard. Impressionível. Ele me viu, né? Tem que carregar aqui de novo a exaustão, beleza. Tranquilo. Ele pegou ela. Ele deve ter... Ah, não, mano. Não era ela que tá no gancho, não. Ok. Triste vida, velho. Tá... O que tá acontecendo? Meu... Tudo bom, mano? Preciso que me heale, velho. Ó, mais um gerador já feito. Se eu estivesse fazendo, ela já era GG, tá ligado? Ah, ela vai cair. Por mais que eu tenha um sprint bush, ela vai cair, velho. Ah, não deu. Não deu, não. A fumaça me atrapalhou um pouquinho, velho. Que triste. Não vem em mim, não? Ele não me viu. Ele deve estar indo no outro gancho agora, pode crer. Eu vou salvar lá direto já, então, né, velho. Quanto mais rápido eu salvar, melhor, né? Não tem como. Ah, não vai vir em mim, sério mesmo, velho. Tá, eu vou salvar a mina lá e tá. Quero passar por aqui, mano. Quero salvar a lanche do struggle. Meu Deus, mano. Meu Deus. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ai, deu. Deu. Meu Deus do céu, velho. Quer que eu ia? Eu vou ir lá. Eu não sei se ele ia voltar aqui, será? Ah, ele tá voltando. Não tá voltando, não. Ele não veio em mim, não, aqui. Ele deve ter alguém pra lá, será? Correu pra cá. Por que ele não quer vir em mim? Ele aí tá focado em alguém, mano. Não sei agora, velho. I really don't know, man. Ele tá correndo pra caralho. Eu vou seguir ele, mano. Eu vou seguir ele. Tô nem aí, velho. Deixa o cara fazer gerador que eu enche o saco dele aqui. Se ele pegar alguém, tem só um lanterno e tal. Que triste, mano. Aquela fumacinha lá me atrapalhou. Eu fiquei meio bugado. Olha o gancho voltando na minha cara, do nada. Cadê ele? Ah, eu não tô conseguindo ver no viagem de sessão eu, hein. Cadê, velho? Ele tá pra cá, eu acho. É, tem uma fumaça ali, ele tá pra cá. E a mina já vai cair. Opa, ele tá aqui. Vai cair então, não. Ela tá no looping muito bom, velho. Só que também depende de muita coisa. É, ela vai cair. Ah, ele viu. Tá, ele tá com save the best, velho. Eu não posso ficar tentando dar 3x, não. Senão eu vou tomar na minha shuripeda. Vou ficar aqui por perto pra salvar ela, mano. Porque quando eu tô de save the best, o cara fica tentando dar 3x, é GG, velho. É, eu não posso ficar nele de jeito nenhum, velho. Achei que ele ia ficar em mim. Ué, por que ele não veio em mim, velho? Ele não quis ficar em mim na jungle gym. Vai fora, mano. Insuportável. Vou esperar a fumaça passar, na moral, velho. Ele tá bem longe mesmo. Ele tá com alguém lá, beleza. Pra não ficar exausto, tá ligado? A fumaça tá dando exaustão. Ele tá na mina lá. Ela vai cair. Tá todo mundo machucado. Ah, ok. Tacou o palito, pode crer. Deve estar no gerador aqui, né? Eu vou tentar fazer o gerador. Tá quase acabando. Eu não sei se eu faço ou se eu fico nela. Ah, ele chutou. Ah, ele tá com pop, né, velho. Meu Deus, a lenda. Ah, eu vou fazer o gerador, velho. Não vale a pena. Até porque eu posso acabar e nem consigo salvar a lanterna. É melhor eu focar aqui no gerador. Tá, ele não tem pop, não. Tô tranquilo. Ó, só bora, só bora. Só bora, Katezinha. Acabar essa pemba. Tá levando ela lá pro gancho, né? Beleza. Ó, bora, só bora, só bora. Será que ele tem adrenalina? Ih, ela morreu, mano. Ele nem voltou aqui, pode crer. Ó, tá. Uma tem adrenalina. Tá, ele tá indo pra outra porta lá, velho. Só bora. Ah, mas as portas não tão aqui perto. Que tristeza, velho. É só cada um ir pra uma, tá ligado? Não tem erro, velho. Não tem erro. Tá recarregando lá agora, mano? Ah, eu vou encher o saco dele aqui, velho. Nessa aqui. Aqui tem palish, não tem? Tem, tem palish aqui. Vou meter o pé agora. Pronto. Agora eu vou voltar que ele vai correr na outra porta. Ip. Não, não vai não. Ele tá voltando. Tá voltando, ó. Haha. Vai fora, velho. Cara, deixa eu abrir minha porta, mano. Nossa, ele não viu a mina, velho. Ah, ele viu sim. Ih, ela vai cair. Ele tá com um save the best. Ela tá num lugar muito ruim. Ah, boa. Achei que ela não tinha ficado na palish. Vamos ver o que ela vai fazer. Nossa, não acredito, mano. Ele me viu ali como? Tá, calma. Ali tem palish. Tá tranquilo. Bora. Tem a porta e a palish aqui. Tive que tacar. Bora, já tô com o Dead High. Ele não tá com cuidado de exaustão, não. Eu devo ter ficado exausto em algum momento lá que eu não lembro agora se eu usei o Dead High. Eu não lembro se eu ter usado. Eu não sei como é que eu fiquei exausto, mas ok. Vou meter meu pé, filho. Tá louco. Vou ir embora. Vai fora, mano. Vai fora. Vai fora. Dá volta por aqui. Vou correr pra lá agora, pra T-Wall. Depois eu tento pegar de novo a... Ah, eu vou correr pra porta lá. Isso sim, lá tem pares também e tal. Eles com certeza abriram lá, velho. É só meter o pé. É só meter o pé, velho. Ah, deve estar aberto aqui. É GG, mano. Só abrir aí, GGzão. Taquei o palo na tua cara. Ah, otara! Desculpa. Desculpa. Ah, tem que ter uma emoçãozinha no final, né? Tem que ter aquela emoçãozinha, né, mano? Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Se der de ar de bugada, eu faço isso. Meu Deus, qual o meu problema, mano? Então, sem mais enrolações, bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. O Shelter Woods é um Ghostface. Olha que delícia. Olha que delícia. Pegou aquele resíduo, ele ativou o modo furtivo dele e eu paro de ver ele, tá vendo? Que bosta. Mas dá pra saber a direção dele. Ele tá bem pra cá, ó. Olha, ele tá pra lá agora, ó. Ele tá correndo pra lá, ó. Quando eu olho pra lá, liga o bagulho, tá vendo? Eu, hein? O Deus que me livre, ele tá vindo aqui, mano. Será que ele me vê? Ó, ele tá ali, ele tá ali, ó. Ele tá com arruinar, velho. Ele me vê, será, velho? Eu não sei agora se ele me vê. Quando ele ativa o modo furtivo, eu não vejo ele, mas se eu olhar pra ele, será que ele tá me vendo? Não. Eu não consigo revelar ele. Quando eu tô de Ghostface, o cara peida e eu revelo. Olha isso, velho. Eu tô olhando pra ele, mano. Olha isso, velho. Meu Deus, mano. Não revela, velho. Nem começa a revelar. Ah, aranha. Ó. Beleza. Tamo exposto. Vamos ver se a gente consegue fugir dessa exposição aí na vida, velho. Só bora. Vou dar a volta por aqui. Não vou ficar na check, não. Porque pode ser que eu tenha que gastar pares por causa do... Que eu tô exposto, mas não, ok. Ele não tá em mim. Não ficou em mim, não. Ok, beleza. Então tamo safe, velho. Achei que ele ia ficar em mim, mas não quis ficar, não. Então tá tranquilo. Essa musiquinha eu nunca tinha reparado, velho. Que musiquinha é essa, mano? Achei duas pessoas ali, mano. Aquele molequezão de bobelo. Olha lá. Ele vai talvez matar esse cara. Se ele não tacar pares direto, ele vai morrer. Porque esse faixa aqui é um cocôzinho. Ele vai tacar agora. Ele vai ter que tacar agora. Senão ele vai morrer. Ele vai morrer, velho. Ah, ele correu. Tá. É bom fazer... É, ele vai cair, ó. Sabia, velho. Sabia. Oh, yeah. Beleza. Será que é de novo aqui? Tchau, amiguinho. Not all day for you. Not all day, nah. Agora corre. Agora a gente vai correr, filho. Ah. Ah, ele tava cego. Ele nem veio pra mim. Eu achei que ele ia vir em mim, velho. Caralho, vem em mim, mano. Fiquei pito agora. Eita, pemba. E. Olha isso, mano. Ah, nem ferrando. Nem ferrando, velho. Eu vou correr pra aquela palha de ali, mano. Tem uma ali, outra aqui. Ah, pegou o cara. Meu Deus do céu. Eu tô com medo, porque eu tô exposto, né? Fica quietinho aqui. Fica quietinho aqui. Meu Deus, ele me viu. Vi que tacar de novo. Que que é isso que eu acho que... Eu exposto fazendo um bagulho desse, mano. Ninguém merece, velho. Nó, tudo aí, nó. Agora eu vou correr reto pra cá, pra bugar ele. Eu vou voltar no cara ali agora. Eu vou voltar junto com ele, ó. Pra ver o que ele vai fazer. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que que tá acontecendo, velho? Vou dar a volta por aqui e vou correr aqui em volta, ó. Ah, acho que ele voltou lá no cara agora. Aí ele voltou, velho. Não tem como, mano. Não tem como. Ah, eu posso rilar ele agora, velho. Pera aí. Ah, era muito pra eu ter rilado ele. Eu dei mole agora, velho. Dei muito mole. Só que eu ia tomar um hit rilando ele, né? Aqui eu acabei conseguindo não tomar... Opa, ele não quis ir, ó. Ele não quis ir. Ele vai pra aquele gancho, pode crer, velho. Tá, tá bom. Droga, não é... Não era bem isso que eu queria. O cara, eu não passava ali, velho. Aí quando eu vi que eu não passei, eu falei, Ah, tomei o hit, já era, velho. Não tem como, mano. Ah, ele deu a volta pra alinar isso, velho. Achei que ele ia bater, né? Ok. Contei com a... Ok, vamos correr pra palite agora. Ih, aqui não tem palite, mano. Tá, calhar. Aqui deve ter. Se não tiver, eu uso o bagulho. Ih, não tem, mano. Bora, 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 bora. Dead heart. God, God. Ok, não quis. Ok, vamos correr pra cá, então. Perfeito. Bora, corre pra cá. Ele vai parar aqui. Opa. Meu Deus. Meu Deus, eu vou morrer. Palite, palite. Deixa eu ir pra palite. Opa, bora. Não. Yep. Uh, resiliência, bora. Caralho. Caralho, mano. Que tenso, velho. Meu Deus, que tenso. Eu achei que ele ia sair batendo ali, por isso que eu saí tacando. Complicado, são quatro geradores ainda. Olha isso, velho. Quatro geradores, mano. Não fizeram um gerador. O que esses caras tão fazendo, mano? Olha o tempo que eu fiquei com esse cara. Eu fiquei pelo menos uns três minutos com ele, velho. Deixa a merda, meu irmão. Tá pra lá, velho. Eu não vou relar esse cara por enquanto, não. Eu vou fazer o gerador, velho. Alguém tem que fazer o gerador, senão é GG, tá ligado? O que esse cara tá fazendo lá, velho? Ele tá batendo em quê? Tá tomando trisíquio? Será? Não é possível, velho. Ele tá errando todo o jeito, velho. O que que tá acontecendo, velho? What the fuck, mano? Agora caiu o cara lá. Beleza. Beleza, meu irmão. Agora eu vou tentar salvar esse cara aqui. Deixa eu ver se eu consigo. É, vou conseguir agora salvar. Beleza. Vambora, amiguinho. Agora eu vou salvar o cara lá, velho. Olha lá, faz o gerador lá. Boa, 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 boa. Cadê ele? Ele ativou o modo Stealth, velho. Onde ele tá, velho? Ele tá por... Beleza. Beleza, amiguinho. Por que que ele se matou, velho? Não faz sentido. Não faz sentido ter se matado, velho. Cadê esse Ghostface, mano? Ele tá pra lá, velho. Ele tá pra lá. Por que que eles saem correndo? Eu saio correndo junto. Se ele saio correndo, eu saio correndo também. Cadê esse pembo, velho? Olha, ele tá pra cá. Ele tá pra cá. Ele tá pra lá, ó. Ah, tá, tá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Preciso muito ser rilado. Preciso muito, tipo, muito ser rilado. Mais do que fazer gerador, velho. Cadê o Jeff? Eu preciso do Jeff. Agora, o motivo dele ter saído do gerador, eu não faço ideia. Ele foi pro outro gerador, tá? Vamos fazer gerador aqui, então, velho. Caraca, olha lá. Eu preciso muito ser rilado nessa vida, velho. Mas ok, vai. Meu Deus, acho que ele me viu. É, ele viu. Vai vir mim, mano. Complicado é que aqui não tem pallet, velho. Ah, tem sim. Ok, CHL, bora. Ah, eu fiquei caladinho agora, filho. Caladinho. Vai vir mim? Tá. Vai mesmo. Eu vou sair pulando já? Vou correr pra aquela... Pra cá, pra cá. Pra cá é bom correr e não ficar no óbvio. Porque ali era óbvio que eu ficaria, né? Tá, a gente acabou aquele gerador lá. Pode crer. Tá, só bora, mano. Só bora. Cadê ele? Cadê ele, mano? Onde ele tá? Calma, tô vendo. Ele tá pra lá, beleza. Nossa, ele correu pra lá já. What the fuck, velho. O cara chegou rápido lá, hein, filho? Putz. Putz, meu irmão. Ah, eu queria muito ser rilado. Ele vai vir aqui? Ah, tá vindo aqui, mano. Vou ir pra caralho então, filho. Será que ele vai vir aqui? Ou ele ligou o poder? Não. Ok. Nossa senhora, velho. Que tenso, mano. Que tenso, meu irmão. Meu Deus. Ele vai enganchar aqui, será? Vai, vai enganchar aqui, mano. Que babácula. Não vou correr pra aquela jungle hoje ali, não. Vou correr pra aquela parte dali, ó. Ah, é. Não sei se é uma boa, vou correr pra aquela, pra aquela. Essa parte aqui, acho que ela é... Tanto faz, os dois são iguais também. Beleza, cega ele. Que eu meio que obrigo, né? Ele ia quebrar o palet, entre aspas, obrigo. Preciso revelar ele. Tá, vou salvar o cara lá, vai. Porque é bom que ele me rila, tá ligado? Olha o arruinado dele aqui, mano. Vou destruir essa pêmba, mas não agora. Agora não vale a pena destruir. Preciso salvar esse cara, velho. Ele tá vindo aqui, será? Meu Deus do céu, velho. Vai, me rila, 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 rila. Preciso ser rilado, vai, vai, vai. Rila, rila. Melhor da preferência pra me rilar agora. Ah, eu tô quase rilado também, ó. Que delícia. Ui! Solta! Nossa senhora! Não! Ui! Meu Deus! Não! Please, man! Ah! Ai, caralho, velho. Eu tava quase rilado, mano. Eu não tô acreditando, velho. Eles vão acabar, tá ligado? Pelo menos é minha primeira. Não, acaba, acaba! Ah, ele vai destruir. Nossa senhora! Eu não acredito que... Não! Não, ele não fez isso. Não, por favor. Não se mata, não, velho. Eu não quero morrer na primeira... Ah, não, velho! Por quê? Por quê? Ah, não. Vai, 4%. Eu confio nos 4%, velho. Ah, mano. Ah, mano. Por que vocês fizeram isso, velho? Então tá aí, gente. Três partes de Escon. A Mang e Fiend Survivor aqui. Foram partidas excelentes. Pena que os caras, sei lá, velho. O gerador podia ter ido muito mais rápido. Ele teria ganho o Easy, tá ligado? Só que, sei lá, por algum motivo, ele não tava falando gerador. E agora, fazer essa caquinha nesse final, né? Mas a vida tendência acontece, mano. Não vamos xingar ninguém, tá ligado? Não tem porquê. Mas nós ficamos indignados, né? Por que você fez isso, tá ligado, velho? Mas a vida tendência. Espero realmente que eu vejo esse negócio desse vídeozinho, tá bom? Fala nos comentários, tá bom? Se vocês querem que eu traga mais vídeos de Survivor aí. Que é sempre muito bom gravar. São partidas muito legais, quase sempre. Marca o morro. Foi muito legal essa partida. Foi muito bom de assistir, de jogar também. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Obrigado.